Fala galera da AB, aqui é o MED começando mais um vídeo pra vocês, beleza? E como prometido, eu trouxe o Alexandre, tá aqui na noção Marumba Ele já entrou, já conheceu todo mundo, já cumprimentou, já ajudou até os caras a gravar vídeo aqui, né? Você já tá na amizade dos caras, né mano? E aí galera, obrigado pelo convite o MED. E aí, qual que é a sensação de estar aqui finalmente? Ah, mano, eu tô muito feliz, como eu falei pra você, pelo convite. Aqui eu tô me sentindo, tá ligado quando o Gugu vai na casa? Só que aqui você tá na casa do Gugu. Só que aqui eu tô na casa do Gugu, então eu tô muito feliz, né? Já comprometei todo mundo e assim que eu cheguei, o Panda me chamou pra filmar o primeiro vídeo dele no canal. Então foi pra mim, foi uma hora. Ele falou, filma aqui pra mim, falei, então eu vou filmar e acabei participando do vídeo dele, do primeiro vídeo do Panda. Porque é assim, deixa os caras passarem porque a gente vai falar de um bagulho polêmico aqui agora, né? Não quero que você responda ainda essa pergunta. Só que, galera, o que a galera tem perguntado é sobre veneno, sobre o que o cara tá tomando mesmo de ciclo, né? O que que tá fazendo na parte hormonal. A gente vai desvendar isso aqui nesse vídeo, né? Mas antes eu quero te apresentar um cara aqui também, que ele entrou na 3VS recentemente. E eu vou pedir pra ele dar uma avaliada do seu shape, ele deve estar treinando agora. Mas pra gente olhar seu shape como que tá agora. E você falar, né? Sobre o que você toma realmente, vamos mandar real aqui, né? E quais são suas intenções, né? No próximo vídeo eu vou tentar trazer o Santos Esteban, que é meu coach. Pra gente ver uma análise mais criteriosa, mais profissional. E talvez até a gente bolar um projetinho aí pra você, entendeu? Mas vamos lá agora conversar com o Renzo, beleza? Vamos lá conhecer a academia também. Isso aí. Tá lotado, sempre lotado essa academia. Olha o anão aí, ó. Todo vídeo ele tá aqui, tá? Todo vídeo, ele não para. Salve, galera do canal da EBTV. Tamo aqui com ele hoje. Vamos dar uma olhada aí no físico dele. Tá sacado já, mano? É lógico, né, mano? Sempre sem camisa, não tem jeito, né? Tem jeito que tem que ficar sem roupa, não tem jeito. Então, o Médio já apresentou ele pro canal. Fez o convite pra vir pra mansão. A gente acabou, junto com a 3VS, você deu uma suplementação pra ele básica. Pra ele já começar a melhorar, né? A alimentação dele. Ajudar a bater os macros de forma mais eficiente. E eu já no rendimento também. Então, obrigado aí a 3VS pela parceria. E... É... Fiquei sabendo que ele tava tomando apenas uma terça por semana, desde janeiro. Ok. Já revelou assim, já? É isso mesmo? Com certeza. Como eu falei pra você, eu tô fazendo a reposição hormonal desde janeiro. Com uma terça por semana. Reposição hormonal é aquilo que véi faz? É, tipo isso. É dose de cara acima de 40 anos. Ah, mentira. Que ele tem esse shape aí só com... Tô falando, Médio. Eu não preciso mentir. A minha esposa mesmo comentou com você. Porque nas minhas preparações, ela quer fazer as aplicações em mim. Então, jamais eu vou querer mentir pra você. Como que você tava treinando aí? É... Pô, eu tava treinando aqui com o Peitas. Me tava fazendo. Vamos ver como é que ele desenvolve aqui no Crossover. Vamos ver o shape dele aí treinando com você. Inicialmente, eu quero ver o shape antes do pump aí. E, pô, com certeza agora a gente vai conseguir dar um suporte bacana pra ele. Toda a parte de suplementação. O que precisar. E aí eu quero ver se esse shape vai mudar ou não vai. Vamos ver, Márcio. Saca aí, mano. Já sim, saca sim? Saca. Chegou na mansão, não quer sacar? Ó, Oscar. Ó, ele vai dizer... Esse é o shape atual. De quarentena. Ele vai dizer que esse shape aí é só com o quê? Sustanon? É, um ml de sustanon. Um ml de sustanon por semana. Por semana. Por semana. Deixando claro, né, que não é só isso que faz um shape. É alimentação, né? A gente tá querendo dizer aqui, galera, que, cara, pra um atleta do porte dele, do peso dele, é tipo, é uma dose muito baixa. Muito baixa, entendeu? Então, assim, é impressionante a condição do físico dele com o que ele tinha disponível até agora. E pode ter certeza que, de agora pra frente, vai mudar com força. Sabe o que é, pô, daqui é desde janeiro, mano. Nós estamos em novembro. É, mano, em setembro. Em setembro, não dá. Quase uma temporada inteira em... Uma testa por semana. A última vez que eu ciclei foi em dezembro, que foi o meu último campeonato com o Rafa Brandão. Foi a última vez que eu ciclei, então... Mas você treina pesado. Bastante, bastante. E dieta comendo direitinho. Direito. Se você ver na minha marmita, ainda tem umas duas pra comer ali. Você tá com elas aí? Tá ali na mochila. Pega ali, rapidão, pra mostrar pra nós. Aqui que você guarda as marmintinhas. É... Mas o que que tem? Arroz e jocos? Arroz, brócolis e frango, né? Em todas? Não, não. E a outra é arroz e ovo, né? 300 gramas de arroz com quatro ovos inteiros. Caralho, mano. E é só isso? Você come? Só isso. O básico. Eu como o básico. Vamos ali agora com o Hinzo ali pra ele ver, né? Só a força ali. Hinzo tá no foco. Olha lá, passa lá pro outro lado lá. Olha lá. E aí, o que você acha do shape do Hinzo aí, Tavinho? Você é louco. Ele tava parado também da quarentena. Cara, é monstro. É, eu voltei, tem 70 dias só, treinar. Com esse shape, você é louco. A intensidade muscular e a maturidade, tá? É que ele também não parou de treinar, sabia? É. Ele arranjou uma academiazinha lá. Isso mesmo. Eu já treinei, foi a minha segunda academia que eu treinei, né? Eu troquei ideia com o dono, então ele liberou. O espaço pra gente, treinava eu e mais quatro pessoas dentro da academia. Mano, fiquei cinco meses. Vou te mostrar como é que tava o shape. Mas eu vou mostrar ao vivo no canal da MTV como é que tava o shape nesses 60 dias. Antes de você treinar, depois da quarentena. Isso, é. 60 dias atrás. Exatamente há 60 dias. Já manda aí também o crossover já. Cadê? Você tava assim. É. Deixa eu dar um zoom aí. Dois meses atrás é assim que a gente tava. Caralho, tava gorda, hein, mano. Gordaço, horrível. Agora a gente tá voltando. Caramba, hein. Eu entrei no elevador, assim, hein, gente. Aí eu já. Oi, tudo bem? Tem fibra. Tá fibra. Tá fibra já. Sem nada. Começou agora o exercício? Eu não sabe, velho. Não, é. Ele perguntou aí. Ele falou que não foi afundar pra mim, ele foi vergonha, então fala com o olhar. Não tem qualidade, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E o abdômen, cadê? Aí você fala com a sua mãe, vai ver o seu filho. Ele sumiu em quatro semanas, o Santos Esteban ajustando aí, o protocolo direitinho, vai cá, ó. Então a gente tá vendo se vai começar, olha, vamos ver se começa um projeto com ele, com o Santos Esteban, entendeu? Vai dar bom demais, mano. Ok, porque assim, vai ter competições aí chegando, né? Dezembro, dezembro se você quiser ir pro Brandão comigo, tudo é. Olha lá, tá vendo? É uma proposta ótima, hein. Eu já vou alugar uma AP, você não precisa pagar. Uma AP, eu arrumo com a mulher que eu aluguei, que foi a primeira. A gente tem o contato dela lá. Então a gente tá vendo que tem uma sua conta este novembro, dezembro já tem essa aí. É, ué. Eu tava falando, porque ele, se ele dá uma secada aí, ele dá uma semana ainda de e-book. Oito semanas. Porque como ele tava sem nada, o que acontece? Inicialmente, o que vai acontecer? Ele vai começar a ganhar peso, diminuir o percentual de gordura simultaneamente, entendeu? Pelo nível, pelos níveis hormonais, eles estarem baixos. Então vai ficar muito fácil de preparar. Tipo, sempre que a pessoa fica muito tempo parada... Ele tá com medo. Não, o que é isso, mano? Entendeu? É pra cima, filho. Tá falando com ele. É pra cima, mostrar o trampo. Quem não é visto, não é lembrado. Entendeu? É só a chance, mano. Você tem que agarrar nela. Novembro tá aí. Não é, tá chegando. Isso aí, mano. Setembro, outubro, sete de novembro, dia 21 de novembro, ou sete, sei lá como é que é. Pau, filho. Vamos aliar isso aí direitinho com o Santos Estevam. Vamos ver o que sai aí. Mas aí a ideia é acompanhar, né? A evolução. Ele tá com esse shape hoje, né? Hoje aqui, ó. Chegou agora. Bom, aí a gente vê daqui mais pra frente aí como que tá. Como que fica. Cadê a perna? Você não mostrou a perna, né? Você não pediu? Não, não, não. Deixa pra mostrar com o Santos Estevam. Melhor. Deixa a galera. Pose a pose, com o Santos Estevam certinho. Faça um outro exercício aí pra ele aí. Só pra gente ver. Feitoral já. Fazer o voador aqui? Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Vai lá, vai lá. Esse aparelho é bom também, mano. Mano, mas isso aí é só secar, mano. Para. Eu falo a verdade, mano. Olha. Tô tomando a durateção, que é o Sustan, desde janeiro mesmo. Só dura? Só durateção. Uma vez na semana? Uma vez por semana. Não tem como não, mano. Quanto você tá pesando? 94. 94? 94. 94 quilos. Tá maluco. Ele tá chifado. Tá maluco. 94 quilos. Não é isso que tá não pra ser mal. Será aí mesmo, hein? Só pra aquecer? Não. O GH tá tendo aí também, hein, mano? Sempre um. O pai tá sempre gelado. O GH do bom, né? Boa, boa, moleque. O pai tá sempre gelado. Não, imagina o cara aqui, então, GH, né? GH. Eu só ouvei te falar. Eu só ouvei te falar. Você viu aquela música do Zé ficar pagadinho? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Caralho. Ô, Enzo. Enzo. Você quer que pegue embaixo ou em cima? Embaixo. Pode fazer embaixo quando você vê. É. Deixa eu falar um pouquinho. O que é essa bolinha que aparece aí no meio da sua barriga? Não sei, é um osso. É osso? É um externo. É o externo, você tem também? Ó, gente, todo mundo tem, irmão. E eu não tenho isso aí, não. Todo mundo tem externo. E eu não tenho. Você é aleijado, Médio? É, louco. Mas é isso aí, mano. E aí, Médio? Tá mudando? Tá mudando, mano. Tá vindo. Tá vindo. Mas é isso daí. A ideia desse vídeo aqui é mais uma brincadeira, mais pra ele conhecer mesmo a mansão. É isso aí, mano. Pode ficar, ter certeza, galera. Vocês acompanhando aí o cara. Segue ele nas redes sociais. Deixa suas redes sociais aí, irmão. Pra galera aí ver. Minhas redes sociais é ali. Ponto Bertoldo. Né? Segue lá, galera. Se a gente começar um bagulho mesmo com você, você vai fechar? Vai dar tudo de si aí? Ou não é a hora de competir ainda? Na hora de fazer as coisas. E aí? Sem dúvida, Médio. Como eu falei pra você, a gente que começa essa vida de atleta e não tem um apoio, é difícil. Como eu falei pra você, eu peguei todo o meu salário no último campeonato e investi em mim. Pra você ver quanto eu gostei durante cinco meses. Minha esposa sabe disso, eu te contei como foi a história. E você tendo um recurso com pessoas te ajudando, com pessoas ali me motivando, é outro pensamento, é outro patamar. Então o que é que você tem que fazer? Dar o seu melhor, treinar e ir pra cima. O que você acha, ô Renz? Pelo que você tá conhecendo ele agora, você acha que ele é um cara que conseguiria... Não, cara, é um cara que só de ouvir falar, você vê que ama esporte de verdade. E assim como tiveram pessoas que me estenderam a mão quando eu precisei, eu não poderia também deixar de ajudar três vezes também. São de Slema também, o Médic foi lá e buscou ele, o Will na Máxima, todo mundo. Mano, pode ter certeza que depende de nós, você vai ter todo o suporte, todo o apoio, pra você botar o shape que você precisa botar, pra gente estar nas cabeças, mano. Agora é só sua dedicação e seu esforço, parceiro. Primeiramente, mano, agradece, brigadão. Ó, mano, tamo junto, ó. Pode contar comigo, irmão, pode contar comigo mesmo, de verdade. Então aguardem aí, com o Alexandre, né, novidades aí vão vir, né? Isso aí, o próximo vídeo vai vir pesado já, com atualização de shape e tudo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho